Hoje vai ser um dia bem louco Mas o que é que eu não faço por vocês? Hoje eu vou pisar em pregos para testar essa bota aqui Porque falar que é antiperfuro é uma coisa Mas será que funciona mesmo? Na prática, vamos pisar nesse prego para ver o que acontece Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Desbarratube E hoje a gente vai testar essa bota aqui da Caluce Ela está aqui, o primeiro link da descrição É uma bota bem assim, é o carro-chefe deles agora Um novo design, um novo solado Uma bota muito bonita, muito bacana Mas ela promete ser antiperfuro Tem uma palmilha antiperfuro dentro dela Aí assim, testar de pôr um prego ou alguma coisa seria muito fácil A gente é meio maluco Eu vou calçar essa bota, vou colocar alguns pregos nessa tábua E vou pisar em cima para ver se realmente funciona Mas antes de vocês verem essa loucura Por favor, se inscreva aqui no canal Nós estamos quase chegando a 200 mil inscritos Antes de dezembro, eu conto com você, hein Clica no sininho para ativar as notificações Já compartilha esse vídeo com seus amigos Fala, ó, que cara doido Se liga nesse vídeo, manda lá, ajuda a gente Vamos lá, vamos chegar aos 200 mil Não esqueça de deixar sua curtida Seguir a gente no Instagram Arroba Desbarratube Tem muita coisa que a gente posta lá Que a gente não posta aqui E por último e não menos importante Nós temos aqui um clube de membros com várias vantagens Inclusive descontos especiais dos nossos apoiadores aqui Somente para os membros, tá bom? Já vamos lá Vamos fazer essa loucura aí Bom, antes da gente começar aqui a colocar os pregos Porque eu tenho uma tábua aqui com os pregos meio enferrujados Eles estão muito moles Então eu acho que não vai servir Eu peguei uns pregos novos, até mais fortes Para a gente testar isso ao máximo Que bota é essa aqui nisso? Essa aqui é uma caluce Vocês sabem que é uma apoiadora nossa bastante A gente mostrou muitos calçados aqui Inclusive a gente usa pra caramba E estão interaços ainda Essa aqui é a Revolution K3 Que tem aquela palmilha que eu falei antiperfuro, tá bom? Toda a tecnologia da Caluce Respirável, confortável Tem aquela palmilha que a gente já mostrou várias vezes aqui Esse solado ainda tem três camadas Uma de absorção, outra de aderência É uma bota bem bacana Mas eu já cansei de falar da qualidade da Caluce aqui E principalmente o custo-benefício Que na minha opinião é o melhor do Brasil Então o primeiro link tá na descrição Você vai encontrar essa bota E também assim ó Gostou? Gostou do moletom aqui ó? Deixa eu puxar aqui o microfone Moletom Survivor Muito legal Tá no link aqui embaixo também Lá na loja deles vocês encontram Botou bem bacana Tem ele preto, tem ele azul Gostei bastante Eu vou tirar ele agora Porque eu vou trabalhar Então eu vou ficar suado Vou tirar o moletom E vamos começar a colocar os pregos aqui E fazer o teste Que é isso que vocês querem ver Porque saber que a bota é boa Vocês estão cansados de saber Mas será que aguenta Pular em cima de um prego Eu tô com medo desse negócio Vamos lá Eu posso ter acabado de construir Uma armadilha mortal pra mim Mas vamos lá Deixar bem retinho aqui pra gente testar Mas é o seguinte Se você ficou meio curioso Quando eu falei que tinha uma palmilha de perfura Depois de uma palmilha macia E você não entendeu nada Calma, é o seguinte Aquele tipo de bota tem duas palmilhas A palmilha anti-perfura Ela é costurada no solado Depois vem um tecido e fecha ela Você não vê ela Ela fica dentro do equipamento E aí tem uma palmilha Que você consegue colocar E tirar que é aquela palmilha De absorção de impacto Que eles tem Que é muito fofinha Muito bacana Eu adoro no calçado dele Então realmente tem duas palmilhas A palmilha anti-perfura E a palmilha que é De absorção de impacto Tá bom? É, meu Deus Vamos lá Para Presta atenção Tá prestando atenção? Não faça isso em casa Independente de você comprar Esse mesmo Couture Não faça isso Esse é um teste que eu tô fazendo Sobre minha responsabilidade Minha esposa tá comigo Eu também estou aqui Nós sabemos fazer Primeiros socorros Temos um kit Estamos prontos Para qualquer coisa Que acontecer Tá bom? Não é bom fazer isso Mas só para deixar claro Vou deixar aqui de ladinho Não faça isso Isso aqui é para testar Para vocês E aí A gente assume o risco Ai Eu estou assim Com medo no coração Apesar de eu confiar No equipamento Nunca é legal Pisar no prego Eu vou começar Pisando de leve E ver o que acontece Depois eu vou pisar De uma vez E seja o que você quiser Beleza? Vamos lá E é o risco Eu sinto Os relevos Dos prédios No pé Mas absolutamente Nada além disso E eu vou colocar Meus Sessenta e dois quilos Deixa eu tirar Olha isso Colou os três Deu uma entortadinha aqui Bom Vamos lá Não estou indo com vontade Eu estou relutante Não sei se eu vou picar lá Agora foi lá Meu filho É Eu acho que deu pra ver Que Entrou o que tinha que entrar Mas será que furou meu pé? Vamos olhar Diretamente de lá pra cá Não tirei ainda Só fazer algumas conclusões aqui Primeiramente Você concorda comigo Que se eu tivesse Feito o que eu fiz Com qualquer calçado Normal Os pregos Teriam atravessado Meu pé? Bom Pelo menos pra minha visão É isso Olha aqui Olha o quanto Esse prego amassou E ó Eu não consigo amassar Ele com a força Da minha mão não Esse é um prego duro E eu fiz isso na porrada Ou seja A pressão foi muito grande Olha só Se liga No tamanho das crianças Olha só Bom Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa tábua aqui Eu vou tirar o calçado agora Sem a gente cortar aqui rapidamente E vou mostrar Como ficou no calçado primeiro Tiro E aí mostro como ficou o pé Beleza? Então vamos lá Beleza Agora ó Vamos tentar mostrar aqui ó Que mesmo com aquela quantidade de furos Basicamente Não dá pra se notar quase nada Só umas marquinhas bem pequenas De onde eu pisei Mas ela é uma borracha bem maleável Então ela meio que cobre Deixa eu ver aqui como é que tá Se vocês estão vendo bem Aí acho que tá dando pra ver bem mesmo A luz não tá tão perfeita Mas se precisar Eu faço umas imagens lá no estúdio Depois pra vocês olharem os detalhes Mas acho que não vai precisar não Beleza Então o solado Se furar Pisar Ele não vai ficar aquele solado feio Cortado Rasgado Nem nada disso E o pé? Como é que ficou? Vamos lá Bom Eu que jogo Airsoft Sei o quanto é importante Você ter proteção pro seu pé Porque você não sabe onde você vai Jogos de Airsoft Geralmente são lugares abandonados Construções Lugares Que podem ter muitos perigos Se você é policial Bombeiro Coisa desse tipo Então a mesma coisa É, olha só Como eu imaginei Eu vou mostrar pra vocês Pra que vocês vejam Só um pouquinho Beleza Olha só Meu pé tá praticamente intacto Mas tem uma ferida Olha só Isso Tá vendo esse pontinho aqui Vermelhinho Esse pontinho eu senti No último pancada Que eu dei Mas Lembrando Se eu tivesse feito O que eu fiz Sem essa bota Teria atravessado Meu pé Foi apenas um pequeno Beliscão Depois de ter colocado Muita pressão Muita porrada Então sim É muito forte Deixa eu pegar agora E abrir aqui Pra gente ver Se eu consigo enxergar Alguma coisa De destruição Aqui dentro Ninguém vai fazer No natural O que que acontece Você dá uma pancada forte Como eu fiz Uma vez Ninguém fica batendo Várias vezes No mesmo prédio Eu fiz isso Só pra levar Ao limite mesmo Só pra ver O que que a gente conseguia Foi um negocinho De leve Um deles Mas olha só Aqui eu consigo ver A palmilha Eu vou colocar Nos detalhes Pra vocês Vou filmar no estúdio Pra ficar mais fácil Dá pra ver Onde foi Chegou a dar uma estufada Aqui ó Na parte do meio De onde Fica a palmilha Antiperfuro Que é justamente Aquilo que protege O seu pé Mas galera Se eu te Repetindo Fazendo esse mesmo teste Com uma bota normal Mesmo da Calúcio Só que sem Essa palmilha Antiperfuro Que vocês estão vendo Aí no detalhe Na parte do estúdio Com certeza Meu pé teria sido Atravessado completamente Então é muito importante Você Que é policial Que opera em locais Que você não tem controle Sobre ele Jogador de airsoft Ou da sobrevivência Aventura Não sabe o que vai encontrar Pelo caminho Tenha uma bota Que tenha um solado Antiperfuro É muito interessante Esse modelo aqui Inclusive Se você quiser colocar Aquela biqueira de aço Você pode Lá tem essa opção No site Dá pra você fazer Do tamanho Se você não encontrar Na grade A grade é bem grande Se mesmo assim Não encontrar o seu tamanho Eles também fazem Tamanhos específicos Tá bom A Calúcia Ela trabalha Pra atender você Então você pode Entrar em contato Que você vai ter Todas as definições Lá no site Embaixo tem tudo Como é que você faz Pra ter essas coisas Diferentes Inclusive Se você precisar Daquele CA Que é da parte de EPI Que precisa estar Estampado na bota Eles enviam também Já com o número Tudo bonitinho Com o código Do jeitinho Que você precisa Pro seu dia a dia Do trabalho Tá bom Testado e aprovado Esse modelo E outros Eu vou colocar Aqui embaixo Na descrição Tem cupom de desconto Também Se eu não estiver Enganado Tá aqui embaixo Só você usar O cupom de desconto Aproveitar Se você paga No boleto Eles tem desconto Pra vocês também Tem um monte De coisa muito legal Que a Calúcia faz Então não deixa De conhecer os modelos Dele Escolher um modelo Que você gosta Tem Ah Essa bota aqui Tem a Cortan Se você gosta Dela Também tem Tem preto Tem vários outros Modelos Fica a vontade Pra dar uma olhadinha Tá bom Se você gostou Do vídeo Dá aquela curtida E compartilha Com seus amigos Ajuda a gente A chegar aos 200 mil Inscritos Antes de desenho Eu preciso de você Tá bom Já clica no sininho Pra ativar as notificações Tem dois vídeos Aqui na tela Muito legais Pra vocês irem assistindo Deixa a sua curtida Siga a gente No Instagram Arroba Desgrava Tube Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima